que ele revela, minhas pernas estão travadas, as duas, eu não consigo ir para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás, e se Deus seus vão quebrar minha perna. Ela começou a apontar para outros obreiros ali, falando que outros espíritos estavam nele, tipo assim, um espírito entregando outros espíritos. E aquele pastor falou assim, abraça ela, manda eu ficar de pé e falou algo que eu já tinha falado lá em casa para ele. Eu falei, olha que pastor mentiroso, e ali no meio ele manifestava muitas entidades, e quando sobe o monte e faz a roda, nesse dia foi diferente. Eu comecei a ver muitos vultos, eram milhares passando, e tomou aquele primeiro pastor do Rio de Janeiro e ele caiu sem vida. Até hoje é comentado o que aconteceu naquele monte há anos atrás. Só que eu caí consciente, eu falei com Deus, não aceita, essa guerra não é minha, e eu voltei. E Deus ali, né, ordena colocar a mão sobre a cabeça daqueles empresários, e quando eu coloco, o marido da dona cai, e ela se manifesta. E fala comigo assim, ó, você é acostumado a mexer com entidade fraca, eu vim da África, e que sabe entrar na mente. Ela começou a ficar com a cara mais fechada, quando eu comecei a falar da Bíblia. Eu falei que só Deus sabia do meu futuro. Ela podia saber do meu presente, mas meu futuro só Deus sabia. Aí veio duas irmãs e falou, que isso? Eu falei, que isso? Esse rapaz acabou de assaltar uma pessoa lá embaixo, está no efeito de droga, e ele está colocando a mão nas suas cabeças e profetizando. Meu Deus! Na loja lá, ele já virou os olhos. Ficou branquinho o olho. Eu pego aquele espírito ali, aquele rapaz, e começo a caminhar no meio do posto. E ele com a mão pra trás, o olho virado, e todo mundo ali sem entender que o posto estava cheio, que era o horário de ontem. Aí minha esposa, que é enfermeira, ela pede pra abrir os olhos dela. Quando abre, falou assim, Paulo, não tem mais jeito. Pode chamar Samu. Não tem jeito. Pelo olho ali, já sabe, né? E quando eu olho do lado direito do meu quarto, eu vejo um espírito, que é conhecido como capa preta. Esse espírito ali, ele aparece pra mim do lado direito do quarto.